Vou te dar um conselho, se você quiser ter uma vida que seja relevante, que cresça, ouça o que eu vou dizer, afaste-se de funcionário velho, afaste-se de funcionário velho, aproxime-se de funcionário idoso, não confunda idoso com velho, idosa é uma pessoa que tem bastante idade, velho é aquele que é morno, que acha que já sabe, que não precisa mais se mexer, afaste-se de professora velha na escola, sabe como é que é professora velha? Idosa é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade, velho é aquele que é morno, quer ver um exemplo? Você chega numa escola cheia de ideias, quer fazer coisas, a professora velha fala assim, ih, sossega aí, com o tempo você vai aprender, quando você tiver no meu tempo de serviço público você vai ver, sossega, fica na tua, é só mudar governo, as coisas voltam o que era, afaste-se de funcionário velho, a pessoa velha ela faz mal, ela é homicida, isto é, ela assassina as condições de vida coletiva numa comunidade, se ela tiver na atividade pública, pior ainda, você já imaginou? Aproxime-se de gente idosa, gente idosa quer aprender, frequenta a escola, vem pra debate, lota um auditório na câmara, os que tem mais idade aqui, alguns perguntariam tal como eu, o que você veio fazer? Quero continuar aprendendo, sabendo, indo buscar? Há pessoas que acham que já sabem, ah não, pra quê? Ao contrário, por isso, atenção, Há um grande pensador, que muitos conhecem aqui, chamado Padre Antônio Vieira, um grande português que viveu no Brasil, Padre Antônio Vieira começa um sermão dizendo, o peixe apodrece pela cabeça, o peixe apodrece pela cabeça, já viu um peixe apodrecer, ele apodrece da cabeça pro resto do corpo, e há pessoas que apodrecem pela cabeça, isto é, uma cabeça que é morna, fútil, banal, inútil, afinal, o que que é vida? A vida é curta pra ser pequena, e é curta mesmo, 75 anos, é a nossa média hoje, 75 é nada, pra alguns que são jovens aqui, 75 é muito, pra vários de nós, é depois da manhã, quando você tem 30, até 70 é, agora não, muda muito, eu tomei um susto outro dia, virador, é porque eu fui fazer uma compra por internet, e eu tinha acabado de receber um cartão de crédito novo, e aí eu fui, pô, na hora que pediu a data de validade do cartão, eu fiquei parado olhando, o cartão tem mais validade que eu, quando o teu cartão tem mais validade que você, você fica olhando aquilo, claro, 75 é pouco, minha mãe, 85 anos de idade, domingo me falou assim, filho, hoje lá na igreja, uma velhinha me falou, eu falei, mãe, defina a velhinha, ela fala, ela deve ter uns 87, ela fala, ah, bom, claro, o que que é vida? Guimarães Rosa, grande médico, escritor mineiro, colocou lá no grande sertão, viver é muito perigoso, viver é perigoso de fato, e nascer então, já imaginou, como é difícil nascer, tanto que a natureza sabe, ela tira de nós a memória do nascimento, dos primeiros 3, 4 anos de vida, que é tão impactante, sair do útero, que a gente é apagado a memória, para não sofrer, o lugar mais seguro, que você já teve no universo, é o útero da tua mãe, tanto que quando você está mal, você quer voltar para lá, você estava lá 8 meses, 8 meses e meio, numa boa, sem fazer nada, meio líquido, nós adoramos meio líquido, você estava lá balançando, não tinha que respirar, era alimentado automaticamente, por um tubo, não tinha quase ruído, não tinha luminosidade, não havia contato, a temperatura era sempre equilibrada, homeostática, era o lugar do universo, que você já teve, tanto que quando você está mal, você quer voltar para lá, você perder um amigo, perder alguém, perder um amor, você quer ficar no escuro, deitado, conjuntando em direção ao peito, posição fetal, você olha no hospital, para pessoas com problemas mentais, nuas no pátio, deitadas assim, encolhidas, claro, você estava lá numa boa, sossegando, de repente, depois de 8 meses, 8 meses e meio, esvaziou o líquido, e você começou a sentir contrações, à tua volta, e foi escorregando, 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 e alguém te segurou, e você sentiu o contato, pela primeira vez, te ergueu, tirou do útero, tinha luz no ambiente, o ruído aumentou, mudou a temperatura, e a pessoa te ergueu, te deu um tapa na bunda, e aí você fez o primeiro gesto, fora do útero, que é, porque o último vai ser, entre a primeira vez, que você faz, e a última que você faz, tem vida, por isso que é bom, não desperdiçar isso, e tem gente que desperdiça, humilhando pessoas, sendo hipócrita, fingindo, desviando, olha só, e ainda tem uma encrenca, dura só 75 anos, dividido do seguinte modo, do zero aos 25, você está se montando, do estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva, dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos, e trabalhando em alta intensidade, e dos 50 aos 75, você se prepara para o desembarque, do zero aos 25, monta, dos 50 aos 75, desmonta, não ria, vocês vão chegar lá, quem está nessa fase, como eu, você sabe que você está nela, porque cada dia, não tem o café da manhã, tem menos comida, e mais caixinha de remédio, você vai atravessar aqui, a avenida, você fica em dúvida, você corre, e tem um infarto no meio, ou seja, o que Deus quiser, olha só, quem diria, você sabe que você está nessa fase, quando, cada dia, você tem menos bíceps, e mais pânceps, mulheres não riam, nessa fase, vocês vão ser atingidos, e enchem pela lei da gravidade, tudo vai apontar em direção ao solo, você vai ter que escorar, com veneno botulímico, você vai ver, você vai entrar na fase, que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and The Papas, certo? Você ri? Põe morre, claro, pode morrer professor, doutor, titular, como eu, pode morrer prefeito, prefeito, pode morrer empresário, pode morrer diretor de departamento, pode morrer, tudo faz, ou tem uma vida, que não seja banal, inútil, fútil, ou, pra quê? E aí, nós temos uma encrenca, nós vivemos só 75 anos, e ainda somos o animal que dorme demais, e eu conheço gente que dorme 8 horas, você pegar alguém que dorme 8 horas, por exemplo, num dia de 24 horas, ele dorme um terço do dia, numa vida de 75 anos, dá 25 anos dormindo, aliás, tem gente que você encontra na segunda-feira, obrigado, fala assim, e aí, o que você fez de fim de semana? Uou, aproveitei e dormi direto, tô louco pra chegar o feriado, pra eu dormir uma semana, obrigada. Chama-se animal racional, olha só, nós não somos só um animal que dorme demais, nós somos um animal que come demais, cada um de nós come, de acordo com a FAO, a área da ONU que cuida de alimentos, 1,5 kg por dia de alimentos, 1,5 kg por dia de alimentos, 1,5 kg por dia de sólidos, líquidos e gasosos, 1,5 kg, não é tanto, por exemplo, você já comeu hoje, vai comer daqui a pouco, depois toma um lanche, uma latinha de refrigerante de 300 ml, e tem 300 gramas, hoje até 11 da noite, você já comeu mais do que 1,5 kg, como tem fome no planeta, alguns de nós comemos mais do que isso, pra dar essa média, 1,5 kg, ao final de uma vida de 75 anos, 1,5 kg por dia, dá 42 toneladas de alimentos, 5 anos, enquanto você estiver vivo, você vai deglutir 42 toneladas de alimentos, do planeta, ah claro, nós somos um animal que não tem só sistema digestória, nós temos sistema excretória também, e por isso, pro planeta não sair do eixo, a lei de lavou azeite tem que imperar, cada um de nós também libera, diariamente, 1,5 kg de dejetos, sólidos, líquidos e gasosos, o que ao final de uma vida, dá 42 toneladas de excrementos, quando você se for, o planeta não será mais o mesmo, você terá deglutido 42 toneladas dele, e deixará como herança, as próximas gerações, 42 toneladas de excrementos, qual é a tua obra? você sabe que tem gente, que leva a vida desse jeito, ela destrói o ambiente, humilha pessoas, furta, desvia, finge, só para poder, dormir, mais o que necessita, comer, e excretar em banheiros especiais, esse é o reino da mediocridade, as revistas que mais vendem, são as que mostram chiques e famosos, nas suas camas, nas suas mesas, e nos seus banheiros, os programas de TV, que mais fazem sucesso, são os que mostram pessoas trancadas, numa casa, numa fazenda, comendo, bebendo, e excretando, pelo sete ou oito orifício que tem, reino da mediocridade, tem gente que diz que não tem uma hora por dia, para brincar com o filho, para ver lua junto, para fazer uma oração, para estudar, mas tem uma hora por dia, sabe para quê? Para ficar parado vendo gente comendo, bebendo e excretando. É tão forte isso que, qualidade de vida para nós hoje, o que é? Cada um tem um quarto com banheiro, o anúncio não é que você vai ter qualidade de vida, numa casa que tem uma cozinha grande, com uma mesa comprida, onde todo mundo vai ficar em volta. Não, é cada um ter um banheiro, é vida privada, isso é subir na vida, cada um poder ter um banheiro dentro de casa. Você já imaginou? Não é o lugar da partilha, da convivência. Isso é um risco. Claro. Já pensou? Depois morre. Se bobear, não fará falta. Interessante. Mas já sabe o que uma pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é da área de medicina sabe disso? Eu me lembro do tempo que dava aula na Santa Casa, em alguns momentos em São Paulo, que se ia até a UTI, no UTI é um lugar onde isso tem mais complicação. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela não gruda em você, com licença, professor. Ela não gruda em você e diz assim, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais uma semana que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais dois dias que eu quero comprar mais um carro. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela gruda em você e diz, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia, só para eu poder abraçar o meu irmão, com o que eu briguei faz dez anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais uma semana só para eu poder brincar com os meus filhos. Eu achei que eu não tinha tempo de fazer isso. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais uma hora só para eu poder dizer para a minha mulher o quanto que eu a amo. Eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Sabe do que as pessoas falam na hora da partida? daquilo que importa na travessia. E como disse um dia o grande Guimarães Rosa, o importante não é chegar nem partir, é a travessia. E a travessia você faz com outros e outras. Por isso, qual é a tua obra? Minha obra não é ser imortal, coisa que não sou, mas é ser eterno. E eu não sou eterno do ponto de vista religioso, eu sou na obra que deixo, naquilo que ajudei a fazer naquela cidade, naquela família, naquela repartição, naquela secretaria, naquele legislativo. Algo que no dia que eu partir, e eu partirei, e você também, que eu não tenha medo de me perguntarem por que fiz o que fiz. você já imaginou? Essa é uma das coisas mais fortes. Agora eu vou te contar uma coisa. Aproveitando que você ainda tem quase 26 minutos de desespero. muita gente não quer nem saber dessas questões. Sabe por quê? Porque ela quer viver de maneira automática, robótica, para que pensar sobre isso? Para que pensar sobre a obra? Ao contrário, quando a gente encontra, num dia como hoje, um auditório na nossa Câmara Municipal, pleno de homens e mulheres, para pensar coisas desse tipo, é sinal que a gente tem alternativas boas. Isso é um belo sinal daquilo que a gente precisa e precisa fazer. Nesta hora, volta um polo. Há pessoas que envelhecem a cabeça, a prática e a percepção. Ela não frequenta uma escola, porque ela acha que já sabe. Nem uma escola de governo, nem uma escola de legislativo. Gente velha acha que já está pronta. Isso é um perigo. Um dos meus filhos, o André, que tem 37 anos, ele até faz o prefácio de um livro meu, chamado Não Nascemos Prontos. O André, quando ele tinha 18 anos, um dia ele estava fechado no quarto dele em casa, em São Paulo, ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu estava na sala, em casa, ouvindo ópera. E eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, ela é boa. Quem aqui gosta de ópera, sabe que ópera a gente ouve um pouquinho mais alto. Ele saiu do quarto dele injuriado por causa da altura da música. Hoje ele gosta de ópera, na época não. Veio até a sala e falou, pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Aliás, eu estava ouvindo uma área do Putine, que é maravilhosa, que eu não posso cantar aqui, porque ela é para soprano, chamada Mio Babino Caro. Meu papaizinho querido, que é magnífico, a Maria Callas agravou um dia. Pena que eu não posso cantá-la aqui, é por ser para soprano, mas talvez o céu conheça. Eu até dou risada, porque tem gente que coloca essa área na igreja em cerimônia de casamento, na hora da bênção das alianças. Eu falei isso outro dia aqui em Campinas. E é curioso, porque ou a pessoa não entende de ópera, ou ela entende muito de casamento, porque a área fala de uma menina que vai se matar. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe na vida é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo numa secretaria, num centro cirúrgico, num fogão, no volante de um ônibus, numa sala de aula. Você já pensou? Falei, André, que pena, você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente do que você já conhece. Você aos 18 anos de idade acha que o único modo de fazer as coisas é como você já fazia. Você aos 18 anos de idade ficou impermeável a renovação do teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade acha que a única trilha a ser caminhada é aquela que você já caminhou. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. Ele falou, pai, você está ficando louco. Eu falei, André, eu estou ficando louco que você está ficando velho. Insisto, não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já faz o que pode. Por isso, cuidado na atividade de gestão, na área pública, na área privada, mas essencialmente na área pública, no executivo, no legislativo, é preciso cautela para não envelhecer. A prática, a percepção, a cabeça, porque o próximo passo do velho com qualquer idade é ficar morno. E a mornidade torna inútil e a inutilidade torna absolutamente inesquecível. Claro, quem é o grande padroeiro dos velhos? Especialmente na atividade de gestão. Especialmente no campo público, que eu também tenho experiência. Quem é o grande padroeiro? Não são grandes homens e mulheres que lutaram para a vida ter mais sentido. Sabe quem é o grande inspirador de gente velha? De gente que é morna. É o Mendes Sá. Lembra-se do Mendes Sá? Um dia, uma professora de História do Brasil dava aula sobre os governos gerais, falou sobre o Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando estava falando sobre o Mendes Sá, vi um aluno distraído lá no fundo e para pegá-lo, claro, virou e falou assim, Paulo, o que fez Mendes Sá? Disse, fez o que pôde. Cuidado com o Mendes Sá. Gente, nós temos que ter mais relevância naquilo que a gente faz aqui na nossa gestão. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter um nível maior de eficácia na atividade pública. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que ter uma destinação mais sólida para o recurso originário do povo. Eu faço o que eu posso. Cuidado. essa é a falência da ação. É a admissão da síndrome do possível. No Brasil, tem uma coisa chamada síndrome do possível, que é um perigo. Quer ver um exemplo? Você leva teu carro no mecânico hoje à noite aqui em Campinas. O meu carro está com um barulho estranho. Ele diz, vou fazer o possível. Você vai ao médico e diz assim, doutor, eu estou com a dor no pâncreas. Vou fazer o possível. Você chega para um funcionário, olha, eu precisava disso. Vou fazer o possível. Você desanima. Imagine que você está aqui agora, você sabe que ainda faltam 21 minutos para você se libertar de mim. Você começa a se irritar, você tem coisa séria para fazer. De repente, você começa com uma dor, uma cólica no baixo ventre, que vai para lá e para cá. Tua perna direita começa a tremer, você começa com um pouco de sudorese, ânsia de vómito, calafreo, você sinal de apendicite. A gente pega, você leva para um hospital aqui perto, a férias, a temperatura, vê que você está com indício, te prende anestesia, vai levando para o centro cirúrgico, você vai deitado no corredor, vendo passar aquele teto branco na maca. Aí você gruda na mão do médico, diz assim, doutor, vai dar certo a operação? Ele diz, vou fazer o possível. Você quer ficar ali mesmo. Nessa hora, nós temos de aprender uma coisa com os norte-americanos. Não é tudo com eles que a gente aprende, não é tudo deles que a gente rejeita. Tem várias coisas deles que a gente não precisa aprender. Parênteses, há quatro anos, presidente, eu estava em Brasília, aliás, onde estaria amanhã, que eu tenho um evento lá. Eu estava em Brasília e trabalhando ali três dias e estava lá o Obama. com a comitiva. Por coincidência, eu fiquei no mesmo hotel que a comitiva do Obama, exceto ele. Durante três dias, toda hora que eu entrava, eu era barrado e revistado pela Segurança Norte-Americana. Três dias sendo revistado. No terceiro, eu não aguentei. Cheguei para o chefe da Segurança Norte-Americana e falei o seguinte, eu sou brasileiro, eu vou te contar uma coisa, nós nunca demos um tiro num presidente nosso. Por que eu ia querer dar no teu? Certo. Nós nunca. O único presidente nosso que morreu a bala, ele deu o tiro nele mesmo. Vocês já mataram cinco e deram o tiro em onze. Larga, deu. Ele não entendeu nada. Mas tem coisas nos americanos que a gente tem que observar. Por exemplo, quando você pede uma coisa para o norte-americano, ele diz, I will do my best. Vou fazer meu melhor. atenção, atenção, não é uma questão de idioma, é uma questão de atitude. É absolutamente diverso. Fazer o possível e fazer o melhor. Por isso, pergunto aqui para você agora, mas não quero que você responda, só que você reflita. Na tua atividade, na atividade que você tem no executivo, na prefeitura, no estado. Está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer o melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer o melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso, chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola, que tinha boletim escrito, o pai olhava seis em português, cinco e meio em matemática, quatro em história. Pai, deu para passar? Medíocre. Deixa, eu toco minha vida. Isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo no caso dela no fim da tarde. e mãe conhece. Às vezes ela olha para mim cinco da tarde e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em cinco minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano uma coisa comum, um pouco de talharina com azeite e sal em cima, mais nada. Eu com a fome que eu estou naquela hora comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Aí sabe o que ela faz. Faz um macarrão com azeite e sal, mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em quatro e põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes caipira ia até a roça visitar a casa de alguém. Quem aqui conhece sabe na roça aquela casa que a gente chama de pau a pique. Casa de barro com madeira trançada. Entrava na casa chão de terra. Terra. Tudo varrido. Tudo varrido. Capricho. Ah, mas o chão já ia de terra. Capricho. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole da água na roça. A mulher corria pegar uma canequinha daquela de alumínio toda amassada. Ariada. Passava a área aí em volta. Ah, mas já é pobre mesmo. Epa. Pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre, limpinho não é. E tem gente que é pobre, não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça tem roupa de verdeus. Vai à igreja. Pode não. Roupa não é nova. Às vezes tem remendo, mas está limpinha. e põe no sol para aquarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal. Teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carneiras em ordem, velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição. Capricho. Capricho.